Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Quando a luz acerta uma tristeza atrapa presa Minha coragem muda em cansaço Toda que tem zera e que se preza dizem reza Acaba sendo o melhor pedaço Minha coragem muda em cansaço 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 O tempo corre, eu sou a charme Alguém de corre, eu corre, corre E você chega em cansaço Eu esqueço sempre de estar Agora, linda loura Minha coragem muda em cansaço Eu esqueço sempre de estar Agora, linda loura Quando me custa dar A outra é fácil Eu gravo a língua, né Se grava a língua Vem pra mim Minha coragem muda em cansaço 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 Música Música Chega, Julinho Música 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 Música